Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Vira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai agradar os maridos, vamos fazer um marido gelado, não sei se eles vão agradar não, mas vão agradar né, porque vai ser um docinho, uma sobremesa gostosa e fácil de fazer. Né Vira? Isso aí! Então bora Vira fazer o nosso marido gelado? Bora! Então vamos lá! Gente, a gente vai usar aqui, é, ó, uma caixinha de leite condensado, ó. Gente, super fácil! E se você gostar já sente o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo no WhatsApp e no Facebook, né mãe? É isso aí! Porque essa sobremesa é uma delícia mesmo, né? Vamos usar a mesma medida do, da caixinha de leite condensado, três, três medidas, ó, assim, três caixinhas, ó, uma e aqui eu já tenho contado mais duas. Gente, facinho, 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 sabe? Ó, vamos dar uma mexidinha, né? É isso aí! Vamos colocar, ó, três gemas. Gente, vai dar aproximadamente um litro de leite. É isso aí! Ó, vamos dissolver bem dissolvidinha a gema aqui, ó, e vamos colocar aqui duas colheres de sopa de amido de milho, ó. E vamos dissolver bem dissolvidinho e vamos levar pro fogo. E já já a gente volta com ela lá no fogo. Gente, ó, vou ligar o fogo e vou mexer, vou ficar mexendo até engrossar isso aqui. E já já eu continuo a receita com vocês. Gente, olha aqui, tá pronto, ó. Agora eu vou desligar. Ó. Tem que ter essa consistência, né? É. Vou desligar e já vou vir e colocar aqui na travessa, ó. Espera aí, Bira, deixa eu virar assim, ó. Olha isso aqui, que bonito, né, Bira? Hum, olha só. Gente, que delícia, hein? Olha só. Lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo. É isso mesmo. E agora os maridos vão adorar. Marido gerado. Gente, eu ia já colocar, mas pegou um pouquinho aqui. Agora eu vou dar uma lavadinha na panela e vou colocar aqui os outros ingredientes. Gente, agora vamos continuar a receita? Ó, aqui eu tenho três xícaras de leite. Enquanto eu tô fazendo essa daqui, a outra eu já coloquei pra dar uma geladinha, pra dar uma esfriadinha nela, né? Ó, três xícaras de leite. Quatro colheres de achocolatado, ó. Eu tenho duas colheres de sopa de açúcar. O achocolatado também é quatro colheres de sopa. Ó. E duas colheres de amido de milho. Aqui. Vou misturar assim, bem misturadinho, ó. E vou ligar o fogo aqui. Ó. E agora eu vou vir mexer com o fuê, ó. Gente, olha aqui. Ficou pronto aqui, ó. Aí eu dei uma esfriada. Agora, eu vou colocar aqui mais uma camada, ó. Gente do céu, isso é um pecado. Os maridos gelados. Olha só que maravilha, né? Isso aqui é de comer. Daí vocês dão pro marido e falam assim, olha, gelado é só a sobremesa, viu? Eu quero só a sobremesa. É isso aí, gente, ó. Aí a gente vai dar uma ajeitadinha pra ficar tudo certinho. Olha que bonito, né, Bira? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na geladeira pra dar uma esfriadinha. E vamos pro terceiro passo. Lembra das claras que eu desprezei? Agora eu vou bater elas em neve. Gente, agora eu tenho aqui seis colheres de açúcar. As colheres é de sopa. Eu vou colocar aos pouquinhos e vou batendo, ó. Gente, olha aqui. Bati as claras em neve. Coloquei o açúcar. Seis colheres de açúcar. Agora eu vou vir com uma caixinha de creme de leite. Vou colocar aqui e vou mexer levemente pra não perder esse... Esse... Essa fofinha da clara, né? Esse... Olha. Vou mexer assim, ó. Gente, ó. A travessa tá aqui. E olha as camadas aqui, ó. Hum! Eu tô igual o Bira. Hum! Né, Bira? Pessoal, já senta o dedo like. Se inscreva, ativa o sininho, né, mãe? É, verdade. Pra essa delícia. E olha só. Que sobremesa gostosa. Agora tá chegando o dia das mães, né, Bira? Você faz, gente, ó. Uma travessona dessa dá pra família toda. Né? Comer de domingo, no sábado, o horário que você quiser. É. E o dia das mães agora, então, né, Bira? Que legal. Olha. Vocês veem que eu tô mexendo bem devagarzinho pra não perder essa cremosidade, né, Bira? A sobremesa chama marido gelado, mas é pra fazer pras mães. E é isso aí. Ó, agora eu vou colocar aqui, ó. Gente, ó, tá chamando, mas não vai ser agora, não. Tem que esperar aí pra ir lá. Pode chamar, né, Bira? Ai, ai. Ó, e a gente vai ajeitando bem bonitinho, né, Bira? Sim. Ó, vamos arrumar bem arrumadinho. Gente, ó, terminei de colocar. Aí vocês podem fazer assim pra colher, pra ficar mais ou menos, né, Bira? Assim, meio chubiscado assim, né? Olha, agora vocês vão vir com chocolate e vão fazendo isso aqui, ó. Ó. Pra ficar assim bonito, né? Olha. Bem de leve mesmo, ó. Que delícia, hein? Então, é isso aí. Gente, ó, coloquei aqui. Aí, se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, você coloca. Se quiserem colocar um pouquinho menos, coloca. Mas fica mais legal assim, né? Olha, agora o marido gelado, ele vai duas horas pra geladeira. E depois a gente volta pra comer essa delícia. Né, Bira? Isso aí. É isso aí. Gente, olha só o marido gelado. Olha isso. Tá uma delícia, né, Bira? Nossa. Vamos provar, mãe? Claro, claro, claro. Olha que bonito que ficou. Olha, e eu garanto que tá delicioso, ó. Mas garante. Não, eu garante. Garante, ó. Olha aqui, olha. Lembrando, né, tem que deixar mais ou menos umas duas horas pra gelar, né, Bira? Sim. Ai, que... A boca chega tá enchendo d'água, né? Que sobremesa gostosa e fácil de fazer, né? Olha, gente, dá pra família inteira, você faz, é barato, né, mãe? Isso, ó. Tudo, tudo. Não tem segredo. Pessoal, senta o dedo lá, se inscreve, ativa o sininho e bora, mãe. Bora pra cá, passa pra cá. Deixei até uma colherzinha aqui pra você, ó. Então, vamos lá. Olha aí, Bira. Nossa. Quer mais um pouquinho? Quero. Nossa, essa sobremesa é de comer, sabe? Com as mãos pro alto. Quer assalto, Bira? O Bira tem cada uma, né, Bira? Gente. Nossa, gente. Olha isso. É leve. Saborosa. Geladinha, né, Bira? Gostola, nossa. Olha. Muito boa. Façam que é, olha, é uma receita demais. Gente, bom demais. Espero que vocês gostaram. Faz pro Dia das Mães, que vai ser muito legal, vai fazer sucesso pra família, não é verdade? Sim. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.